Rafael, que você analisasse a competição e sua atuação e não conseguiu a classificação do time do Cochinho. Na verdade, buscamos classificação a todo momento, mas a classificação não veio, mas muito triste pela derrota de 3x0, estava muito confiante na vitória hoje, classificar o time para a primeira divisão, mas infelizmente não veio a vitória. Triste pela atuação também, mas vamos seguir, vamos tocar o barco aí, ver se tem alguma proposta para a gente seguir caminhando no espaço. Propostas do estado te interessam ou você quer voltar para o Rio de Janeiro? A gente vai ver, se aparecer uma proposta boa, a gente aceita, fica no estado. Também gostei do estado de Cochinho, até mesmo se tiver proposta fora, a gente fica para jogar.